Como é que é o seu nome? Eu vou arrajar ele para usar. Vai apagar? Tá. Deixa eu segurar. Dá uma produção. Tá. Que letra é essa aí que tu tá fazendo? A. Uma A. É um... Cadê? Eu que não posso... Vamos lá, que ainda falta mais uma letra. Faz aqui mesmo, ó. Produção. Falta a letra aí, né? É. Faz ali do lado da girafa. Tu fez de embaixo. Ficou muito bonito. Vamos mostrar agora? Vamos. Vira pra cá. Um, dois... Você já sabe que eu vou fazer mais nome? Sabe? Que nome é esse aqui? A, B, C, T, E. Davi. Tá aí, ensinou a fazer. Vamos mostrar aqui de perto o nome do Davi. Muito bem. Vai lá, cabe esse aí. Eu vou fazer outro. Tu vê, eu vou fazer... Produção, eu vou fazer esse nome, esse, esse... Faz letras. Faz letras. Faz letras. Mais do sal para te montar mensagem. Da hora até. Eu vou ficar com pena. Hum, o Davi tá ficando muito esperto, né? É. Davi tá aprendendo a fazer as letras. Né, Davi? Tu tá olhando aonde pra tu fazer? Atrás? Mostra aqui. Mostra. Aqui, ó. Em pézinho. Eu tô olhando aqui. Fazer isso. Eu já tô muito fazendo. Fazer o cinco. Posso a mente, gente? Tem que fazer o cinco. Faz o quatro. Não, já fiz aqui pro outro. Não tem mais quatro, não. Ahn. Produção. Você tá gostando? Deixa o quê? Seu? Like. E se inscreva no canal, que eu vou dar muitas aulas, né, Davi? É. E vambora pegar isso, botar aqui, aqui, aqui. E nós vamos fazer mais. Vem comigo. Pega o dever que você fez hoje, da escola, aqui, pra mostrar que você fez tudinho. Qual é o... Mostra aí, produtor, que já tá... Olha aqui, ó. Já tá chegando o dever do Davi. Letra Q de... Queijo. Vira pra cá, folhinha, pra gente ver. Davi já fez tudo, né? Vai tirar nota? Dez. Dez. Para dez. Dez. Dez.